Ele cresceu bicho solto, lobo senhor das matilhas, foi sentinela dos povos, varão de suas famílias. Tinha uma estrela na boina, como um farol nas vigílias, gravou com sangue a esperança dentro das nossas cartilhas. Junto com seus camaradas, lutou contra as camarilhas, grupos, exércitos, bandos, corjas, nações e quadrilhas. Foi cavaleiro da serra, foi capitão das guerrilhas. Nada pediu nas vitórias, era do povo as partilhas. Quis consertar continentes, não libertar só as ilhas. Tinha no olhar a certeza do mundo das maravilhas. Tombou rasgado de balas, numa das mil armadilhas. E o vento chama seu nome no mato que cobre as trilhas. Por mais que haja dor e agonia, por mais que haja treva sombria, Existe uma luz que é uma guia, afincada no azul da amplidão. É o claro da estrela do dia, sobre a terra da promissão. Por mais que a canção faça alarde, por mais que o cristão se acovarde, Existe uma chama que arde, e que não se apaga mais não. É o brilho da estrela da tarde, na boina do meu capitão. E a gente rebenta do peito a corrente, com a ponta da lâmina ardente, E da estrela da palma da mão. Por mais que a paixão não se afoite, por mais que minha alma se amorte, Existe um clarão que é um açoite, mais forte e maior que a paixão. É o raio da estrela da noite, cravada no meu coração. E a gente já prepera o chão pra semente, Pra vinda da estrela cadente, que vai florescer o sertão. Igual toda lenda se encerra, vira um cavaleiro de erra, Cantando no alto da serra, montado no seu alazão, Trazendo a estrela da terra. Sinal de uma nova estação.